Desenvolver um dispositivo acessível para auxiliar pessoas com deficiência visual. Esse foi o ponto de partida de João e Evandro, estudantes do curso de Engenharia Elétrica da UFPR, que produziram um complemento à guia usada na locomoção. O projeto fez parte do trabalho de conclusão de curso. Os estudantes desenvolveram um dispositivo com sensores ultrassônicos, que são capazes de reconhecer a presença de obstáculos em uma altura acima do joelho. Quando os sensores percebem algo, enviam sinais para uma pulseira, que vibra, indicando algo à frente. Os motores de vibração são acionados conforme tem obstáculo. Ele tem uma variação tanto de intensidade como de intermitência, para poder indicar para o usuário que ali existe um obstáculo e quão perto ele está. O aparelho é versátil e pode ser acoplado às bengalas já utilizadas pelas pessoas com deficiências visuais, dando mais conforto e segurança a elas. Essa bengala aqui é o dispositivo mais utilizado pelos deficiências visuais, mas ela tem um problema com relação a obstáculos para cima da linha do joelho. Caçambas de lixo, carros na calçada e até mesmo buracos, essa bengala não consegue detectar. Então a nossa ideia foi pegar esse dispositivo que a pessoa já usa e melhorar o uso dele para essas situações. E foi buscando dar mais liberdade e minimizar as limitações sofridas pelos deficiências visuais, que os estudantes buscaram uma alternativa que fosse barata e acessível. Existem produtos que a gente vê que são bastante importantes e ajudariam as pessoas a sofrer menos acidentes, só que a gente vê que esses produtos são muito caros. E depois até conversando nas pesquisas que a gente foi fazendo, a gente viu que muitas vezes esses dispositivos nem chegam às pessoas, as pessoas não conhecem. Então a gente teve essa ideia inicial, a gente pesquisou os produtos que a gente tinha, a gente também falou com o pessoal do Instituto Paranense de Cegos, que foi para a gente bastante importante, para a gente entender o que era realmente necessário, o que não era, quais eram as dificuldades que as pessoas enfrentavam no dia a dia. A partir das necessidades dos usuários da bengala, os alunos estudaram uma forma de atender o maior número possível de pessoas. O que foi um desafio para a gente foi poder desenvolver um dispositivo para atender uma ampla faixa do público-alvo, visto que é normal que as pessoas tenham variação das medidas corporais. Então foi feito um estudo das medidas corporais do percentil da população, feminina e masculina, de forma que a gente conseguisse definir a melhor ponto para colocar os sensores, o ângulo deles, que eles vão captar os obstáculos e também para dimensionar o tamanho da pulseira. Com o dispositivo desenvolvido e testado pelos usuários, o próximo passo é colocar ele no mercado. Com isso, o projeto vai muito além do trabalho de conclusão de curso. Não é apenas um trabalho de conclusão de curso, ou seja, não é aquele trabalho final que o aluno entrega simplesmente para receber o diploma. Eles desenvolveram realmente um produto e o modelo de negócio, ou seja, eles já estão aptos a captar recursos e, com esses recursos, esse investimento, conseguir levar esse produto para a sociedade. Então, nessa fase, nós buscamos parceiros que estejam interessados ou fazer investimento direto, ou comprar esse equipamento para levar esse benefício para pessoas com deficiência, para melhorar essa qualidade de vida nesse deslocamento urbano, que é muito difícil para nós que enxergamos e imagine para quem não enxerga ou tem alguma deficiência na visão. Então, esse dispositivo vai trazer um pouco mais de segurança e conforto para essas pessoas. Então, esse dispositivo vai trazer um pouco mais de segurança.